E aí galera, tudo beleza? Como eu sei que ainda tem muitos usuários aqui que ainda utilizam um Lumia, eu me senti na obrigação de passar aqui 5 truques que eu vim fuçando e descobri que são realmente truques. Realmente nem todo mundo que utiliza um Lumia sabe desses truques. Então vamos lá iniciando pelo modo de personalizar a tela inicial. Normalmente o seu Lumia vai estar assim com essas tiles gigantes e apenas 4 atalhos aqui na central de notificações. Então tem uma forma de você deixar 5 atalhos aqui na central de notificações e também de personalizar ainda mais as live tiles, deixar mais colunas de live tiles. Você tem que vir aqui em configurações, sistema, tela e você vai diminuir o tamanho do texto dos aplicativos para 175%. Nem todos vocês irão conseguir fazer essa aplicação. Então tem a opção aqui aplicar, você aplica, vai pedir para reiniciar, você aguarda a reinicialização do aparelho. Pronto, o aparelho reiniciou, vocês verão aqui na central de notificações que ficou mais um atalho, são agora 5 atalhos, mas ainda assim as tiles estão a mesma coisa. Então você tem que voltar em configurações, agora em personalização, iniciar e lá na última opção tem mostrar mais blocos. Feito isso, pronto. Vai ser exibido mais blocos aqui na tela inicial. Vocês vão ver que agora tem mais um espaço aqui para organizar suas live tiles, como por exemplo aqui. E aí você vai organizando da sua forma aí. O próximo truque pessoal está no aplicativo Criador de Toques. Esse aplicativo não vem instalado nativamente, então você vai ter que baixar ele através do link que eu estou deixando na descrição do vídeo. E ele é um aplicativo muito simples. Aqui tem um botão mais, que é onde você pode selecionar uma das músicas que você tem aí, música MP3, no seu smartphone e aí ele carrega a música e você pode selecionar 40 segundos de qualquer parte da música para transformar em um toque. 40 segundos é o suficiente porque o aparelho não fica tocando por mais de 40 segundos enquanto está recebendo a chamada. Então você pode aqui, por exemplo, selecionar 40% da música. Pronto, está aí. Agora vamos aqui selecionar uma parte da música. Toca aqui. Pronto. Eu quero que já comece a tocar a partir daqui. Então beleza, eu já posso clicar no botão salvar. E aí automaticamente a música vai aparecer aqui, ó. Salvar como toque. Clicar em salvar e pronto. A música já vai estar lá definida como toque. E todas as músicas que você fizer através desse aplicativo vai aparecer lá na lista dos toques para você selecionar como o toque, o Rig Tone das chamadas. O próximo truque do Windows 10 Mobile está relacionado ao teclado. Então vamos lá. Segurando e pressionando aqui no espaço, você pode mover o teclado aqui para qualquer área da tela. Olha só. Você pode mover o teclado para qualquer área da tela. E ainda facilitar aqui a utilização do teclado com uma mão só. Você pode mover o teclado aqui para o canto e ele ficar um pouco menor. E aí você vai poder utilizar tranquilamente o teclado com uma mão só. Olha só. Muito mais fácil. Porque o teclado ficou menor aqui na tela. Para um celular que tem uma tela aqui de 5.7 polegadas. Para fazer isso aqui com uma mão só é muito complicado. No Windows 10 Mobile você também pode transformar a interface completa do aparelho para telas grandes. Como esse aparelho aqui que tem uma tela de 5.7 polegadas. Você pode aqui pressionar a tecla central, diminuir. E aí a interface fica toda aqui minimizada na parte de baixo. Você não vai precisar levar seu dedo até no topo da tela para alcançar recursos que estão mais no topo da tela. Se você estiver utilizando o aparelho em uma mão só. Então isso aqui facilita muito. Segurando aqui a tecla central. A interface fica aí minimizada praticamente. O último truque do Windows 10 Mobile é que se você conectar qualquer acessório. Um fone de ouvido por exemplo. Tem um aplicativo nativo que ele automaticamente que eu defini para abrir a reprodução de música. No caso aqui o Groove Música que é o aplicativo nativo de músicas. E aí eu posso aqui reproduzir uma música diretamente sem precisar abrir o aplicativo. É só uma questão de facilidade né. Então esse é o aplicativo aqui. O nome do aplicativo é Gadget. Eu acho que é assim que se pronuncia. E aqui você pode definir qualquer aplicativo para ser executado automaticamente assim que você conectar um fone de ouvido por exemplo. Então personalizar aqui. Eu defini aqui o Groove Música. Para ser executado assim que eu conectar um fone de ouvido. Então pessoal esses são alguns dos truques do Windows 10 Mobile. Se eu descobrir alguns outros truques que são fáceis né. Que são nativos do sistema. Que você não vai ter nenhum trabalho de fazer. Eu vou passar aqui no canal. Porque eu sei que ainda tem muita gente utilizando Lumia. E é isso. Quem gostou do vídeo dá um like favorita. Até a próxima. E aí